A Aldeia da Coada 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 A única cor possível de explicar aqui As cascatas que lhe dão vida E que inundam de beleza este recanto Que muitos escolhem como seu O lugar em que é fácil concluir Que se há paraíso Só pode ser aqui E este Natal Porque finalmente chegou o Natal A nossa televisão entra em casa de todos e de cada um Com uma noite cheia de talentos E de boas conversas Inesperadas e únicas Daqui vão chegar e partir Lembranças de outros Natais Das longínquas infâncias Destas ilhas de poetas e lavradores E homens do mar Desta bruma de saudade E de gente nova de talentos E criatividade Aqui, no Natal RTP A televisão que não perde o espírito De abraçar quem está longe Com os sorrisos de quem ficou Passamos a noite De todas as noites de família A mostrar que fazemos Por quem nos vê O melhor de cada Natal O melhor dos nossos dias Trocamos os olhares Das nossas câmaras Pelos seus sorrisos Mostramos agora histórias Que se mostram ao mundo Como são agora Como foram nos tempos Dos lenços brancos E das lágrimas Nas pedras do cais Porque das flores para o mundo Provamos que há novas vidas Com tantas outras conversas Por desbravar Um Natal com gente dentro Que da música fazemos esperança Que das palavras fazemos encontro Com quem cá ficou E com quem partiu Para outras paragens Que são já ali A seguir a este mar Que nos une Neste Natal Lembramos que na sua mesa Podem já não estar Figos passados Ou à aguardente Estamos cá para garantir Que nunca daqui saiu Que o seu coração Pode estar onde nós estivermos Que uma imagem De um recanto De uma ilha Pode ser apenas sua Que neste Natal Saibamos rir de cada um Pelo que somos Porque a rir Podemos ser mais felizes Entremos pois Na noite De todas as noites E entremos juntos Ora viva os espectadores Da RTP Açores E RTP Internacional Pelas imagens Que acabamos De vos mostrar Muitos de vós Já sabem Onde estamos Outros Serão a morrer De curiosidade Queremos passar Consigo juntos Esta noite De Natal A noite Da família A noite Dos encontros A noite Das conversas Que desta vez A RTP Leva a todos vós A partir da Ilha Das Flores E muito concretamente Da Aldeia da Coada Um lugar verdadeiramente Paradisíaco De onde vos vamos Esta noite Contar histórias De encantar Histórias que nos vão Encantar a nós Por estarmos aqui A partilhá-las convosco Mas essencialmente Histórias que falam De gente De gente que sente E fala a nossa língua Histórias que falam Por exemplo De gastronomia Mas à moda antiga Vamos falar De rondas de Natal Vamos ter aqui Uma noite de Natal Muito, muito, muito especial Com amigos Que vamos encontrando Ó o Sr. Fagundes Como é que está? Tudo bem? Toda esméria Como é que vai? Ai, gosto tanto do senhor A gente vê sempre Na televisão Muito obrigado Meus amigos Muito obrigado Vê que ele é tão perfeito Eu não te disse Que ele era magrinho Tinhas razão Tinhas razão Eu não sabia Que os seus ainda moravam Aqui na quadra Moramos Há muitos anos Em boa hora Em boa hora Moramos aqui Em Isméria Em boa hora Que o Carlos Silva Teutónia Recuperaram este Paraíso perdido É verdade Que hoje Hoje é morrer De gente de turistas Que vem de todo lado Do mundo Para aqui Todo ano Todo ano Cheíssimo Antigamente Está sempre cheia Ai, antigamente Isto era uma miséria A gente tinha que trabalhar Digo-lhe sim, senhor A gente tinha que trabalhar Grandeza Para ter uma coisinha de seu Ai, aqui o Mefagundes Sabe tanto que ele trabalhou Coitadinho Mas isto era uma família Esta aldeia Era uma autêntica família É Muito unida Apesar da Isméria Apesar da dificuldade Muita dificuldade A gente partilhava Um quarto de milho Uns com os outros Quem tinha mais Uma coisinha de seu Laranjas Mas tinham Um privilégio Que poucos têm Que é viver Neste paraíso Não é? Ah, sim, senhor Isto é um cego Ah, é uma maravilha Por isso é que essa gente Gosta de vir para aqui Até vêm no Natal, não é? Exatamente Vêm gente passar o Natal aqui E temos aldeia toda Cheia, Natal e ano novo Não é, Isméria? Isto é um parísio Natal agora É agora a consola, não é? Mas nesses tempos Dona Isméria Não era nada assim Ai, deixe-me que lhe diga Senhor Vasco Que ter dois figuinhos Na noite de Natal Já era uma festa enorme Mas a gente gostava daquilo Tempos difíceis, Isméria Tempos difíceis Mas diga-lhe, senhor Vasco Belos tempos Belos tempos, senhor Vasco Oh, Maná Diz, Zé E se eu estou mal Ninguém diz que é noite de Natal O tempo não ajuda, Zé Sempre amanhamos a rede para amanhã Já é uma gran cosa Olha o que estás fazendo Bota aí um nó, modos Acho que isso ainda até está frio O lindo T. Augusto Descamanhei melhor O vento é bom Não é maré de cabeça Ontem ouvi-te e Celestino dizer Que é semenos Nunca contemos com muito Sementos, sementos é o que temos tido Se o vento fica do oeste Está tudo perdido Homem, pá, anda para a mesa Que a ceia já está pronta Andem, homens A ceia aguarda Ó Chico Descamanhar outro dia sem sustento Calma Há de se compor Com a graça de Deus Tão de trabalho e são misérias Entremos e fechemos a porta Por causa do vento encanado Minha mãe, já preparei o leite para a janta Agora vou preparar o café Que o meu pai bem que gosta Vê se não o deixas queimar muito Olha que o teu pai não gosta de nada Depois fica zangada Bem sei, bem sei O pão já está quase a sair Já está quase pronto Sim, vê se não o deixas queimado Olha que o meu Manel não gosta de nada do pão com água Ele está a ficar riquinho o quintet Está coradinho Está sim, minha tia A quarta que Timanel nos arranjou Sempre deu para o pão para esta ceia E para um peixinho Boa tarde Boa tarde Boa tarde E as chiquinhas tão ótimas Sim, sim Estou para ver isso Sejas assim Faz Olha o pão está perfeitinho Olha tão bonito que ele está Ai pois está minha tia Olha o tanto atorrado, minha mãe Eu espero bem que sim Eu pois quero ver Olha o café também já está pronto Vou à maçaria buscar a louça Para botar a mesa, minha mãe Sim, não te esqueças Tens os enhabos para arranjar Estou bem carinhados Sim, Spaß Isso, senhora É comida de porco? Cala-te, mamães, e diz obrigadinho. É o que vos desejo por esta ceia. Com muita saudinha. Olha, eu hoje fui ter com o seu padre, como tu me disseste, e ele disse que vinha a ler a carta. E seu padre? O seu padre confirmou que sim, que vinha. Portanto, esperemos que ele não se esqueça. Está bom. Vamos dar graças? Obrigado, senhor. Pelo pão que temos. Abenções de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ei, hoje nesta casa ninguém guerreia. Isto hoje é que é fartura nesta mesa. Louvado seja. Louvado seja, ó Senhor. Hoje temos para lambiscar. Poupamos do ano para hoje. Vamos. Vamos comendo. Oxi. Pensei em trabalhar para ti Augusto na baleia. As doldo. No onde morreu o tio Manel, filho da tia Hermínia. Tira aí que é sem volta. Antes disso, que miséria. Oh, porque nós amáricas. Aquilo é que é uma tarra. E sim, os meus estão lá bem. Ontem, recebemos uma carta a Dando Novas. E o seu pai vem ler. Serão boas novas. Aquilo é que deve ser fortuna. Tem grandeza de coisas. A tia Aninha, no outro dia, tem um barrigo das Américas com queijos. É. Aquilo que o se lava a ver. Mas a travessia é dura. O mar não é para qualquer um. O que a gente conhece não é isso, meu tio. É, rapaz. Estás de a bancair. Lá para os rapazes. Aquele moço já está bem certa a cabeça. Comam, comam. Depois ainda temos missa. A pequena, vai buscar a maçaria pão para teu pai. Teu pai quer pão na mesa. Sabes como é que ele é? Que ele fica zangado. Já vou, minha mãe. Agora chegamos a barriga e deixamos conversas. Ah, meu pai. O menino já se os vem cá hoje. Ah, mulher. Vá buscar para a miúta, para a pequena. Tome, minha filha. Foi o que eu consegui do menino Jesus. Obrigada, minha mãe e meu pai. Venha um pedaço de fazenda. Cala, tome. Come fruta e a doce à boca. Há dias que ano cá com um trabo amargo na boca. Achando de pôr-te às vistas alháguas. Tem calma. É preciso ter paciência. Esses homens hoje, não sei o que é que eles têm. Ah, mulher. Deixa lá que isso passa-lhe. Olha, mas é comer qualquer cozinha que o senhor pai já deve estar chegando. Querem mais uma pinga de café? Sim, dá-me um poteiro de pão. Esta comida cheira consola. Há tanto tempo, nos dizemos uma noite tão sossegada. Vá perder-lhes todas as esperanças. Seguinte, basta que o senhor pai já deve estar chegando ali. Olha, o senhor padre, entre, entre. Boa noite, minha filha. Boa noite... Boa noite, Senhor Padre A sua bênção, Senhor Padre Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Sente-se aqui, Senhor Padre Santas noites Mulher, vá buscar a carta, se faz, por favor Temos tempo, homem O que é que há aqui para lhe buscar? Senhor Padre, quer um cafezinho? Sim, minha filha, obrigadinho Sirva-se de uma fruta, Senhor Padre Sirva-se do que estamos A pê que bastará para todos Com a graça do Senhor E com o nosso soro também, Senhor Padre Não se esqueça Cala-te, moço, que levas um portabeço Hoje não se carreia, é dia de paz A caixa, Senhor Padre Vamos lá ver as boas novas que aqui estão Saudoso irmão, cunhada e sobrinhos Votos de muita saúde para todos Escrevo agora esta carta Na esperança de receberem-me o Natal Espero que ao receberes esta carta Te encontres de boa saúde Espero que passem umas santas festas para ti Bem assim toda a família Sei que as festas aí não são como as nossas Aqui a gente tem candings Mas eu sinto saudades dos nossos figuinhos Por aqui, meu irmão, estamos mais ou menos Onde José começou a espirrar e o nariz a correr Isto é do tempo Todos os anos dá-lhe isto Ainda não estamos habituados a este tempo O nosso Mário começou a trabalhar numa fábrica E Maria, a minha pequena, faz umas limpezas Numas casas de umas americanas Sempre vamos conseguindo emelhar umas dolas Mando nesta carta umas dolas para vocês comprarem alguma coisinha Sei que não é muito Mas é o que a gente pode agora Como é que estão as pequenas? Joaquim e Esméria como estão? Joaquim deve estar um homem feito José vai ver se faz os papéis para ele vir para a América Depois casa por cá E fica aqui e sempre pode Depois chamar as irmãs As pequenas haviam de gostar de vir para cá Sempre teriam outro futuro Nesta terra de fartura Aqui há a grandeza de tudo Foi pena não teres vindo, querido irmão Mas na graça de Deus Tudo se há de compor Parece que ainda foi outro dia que estávamos todos juntos Apesar da miséria O tempo está bom para a época aqui em Toronto Tira-me linda, como é que está? Espero que não esteja a sofrer, coitadinha Alembro-me tanto de vocês E tenho saudades vossas Que Deus dê um lugarzinho bom a todos Ante ontem compramos Com o primeiro ordenado de António No novo trabalho uma mobília para a sala Amaro, como é que está? E nossa irmã? Amaro ainda anda no peixe? Eu já lhe disse que não é sempre que se apanha Não sei que te conto mais Ah, vai ainda dez dólares para dares ao senhor padre Para ele rezar-me a missinha Pelas intenções de pai e de mãe Que nosso senhor os tenha Manda ainda uma suera e um casaquinho Para a esméria Que eu acho que ela vai gostar Manda ainda para ti, meu irmão Umas calças de angrim Foi a oferta que eu tive de uma vizinha minha Se não gostarem dá para a riva do Espírito Santo Com muitas saudades de tua irmã Cunhado e sobrinhos Para vós dois e para os pequenos Desejo muita saúde E para o senhor que nos ajude E sempre Até à próxima carta Adeus querido irmão Com muitas saudades para todos E que nosso senhor nos ajude Amém 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 Mãos novos É, ainda bem A mãe quer que eu matava Olha, ainda mandou um Umas dólaresinhas Uma suera e uns canditos Já vi que está tudo de saúde Bem, vou indo Que ainda tenho que preparar a missa Adeus seu padre Até já Que Deus fique. E vá-vos a Deus. Ah, então era assim que se celebrava à noite na ceia de Natal. Coisas sabrosíssimas. Oh, muito sabrosíssimas. As coisas assim simples têm outro sabor. Ah, ainda hoje, senhor, a comida de porco não é boa. Oh, que maravilha. Dizem que faz mal, faz mal. Faz mal é não a comer. Exatamente, mas a gente também evita o senhor doutor que tem essa parada. Evitamos é o doutor, não é, Carlos Moro? Pelo menos no Natal, olha, não há de ser nada. Mas aqui nas Flores isto não é só comida. Isto em termos de cultura e de música é assim uma coisa... Ah, música. Ainda bem que me falo. Tem fila harmónica. Muitas. Aliás, tínhamos cinco fila harmónicos. Tínhamos cinco fila harmónicas aqui na ilha. Sim, sim. Atualmente temos uma banda muito boa numa freguesia de terra de músicos. A da Fejanzinha. Exatamente. A banda da Fejanzinha. Eles fazem agora na altura de Natal umas tocatas também. Ah, sim. Não me diga, mas a banda se calhar não é toda, não vem toda junta, não é? No Natal ou... É, costumam... Aliás, eles fazem sempre uns concertos de Natal. Uns concertos de Natal. Mas eles depois também têm assim um grupo mais pequeno, que é com os instrumentos... Não me diga que é o Quintete de Metais. Isso, é isso. É o Quintete de Metais. Eu gostava de ouvir isso. 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 Então, dê que책 podem ter ouvir. O grande, cada. É o Quintete. Amém. 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 O quinteto de metais da Filarmónica da Fajanzinha que nos brindou com este lindíssimo tema na nossa noite de Natal e o Marco Henrique que está aqui connosco para nos falar desta Filarmónica que afinal de contas é tão especial, não é meu amigo? É verdade, é tão especial que é a única aqui na Ilha das Flores e já de alguns anos para cá tem vindo a abrilhantar aqui as festas religiosas e profanas da nossa ilha. Além da parte de toda a Filarmónica temos alguns projetos singulares como este quinteto de metais que já toca há sensivelmente dois anos. Além disso temos também um quarteto de saxofones que tem tido menos atuações mas que também já tocou aqui em alguns palcos da nossa ilha. E temos vindo a ser a única escola de música, por assim dizer, no que toca instrumentos de banda Filarmónica portanto com alguns elementos ou sendo uma das fontes para permitir que algumas pessoas aprendam aqui na ilha. Muitas vezes um ato verdadeiramente heróico de manter uma banda Filarmónica em qualquer ilha e nas flores não é diferente. Sim, acima de tudo porque somos poucos. As pessoas que participam neste tipo de coletividades por norma são pessoas que fazem parte de vários grupos, não só da música entre outros. e depois a própria geografia da ilha, nós somos uma Filarmónica da Fajanzinha mas temos elementos de praticamente toda a ilha, Santa Cruz, Lás, muitas freguesias dos dois concelhos. É difícil juntá-los todos e as próprias famílias perdem um pouco porque durante os ensaios ou as atuações ficam sem os seus familiares. Obrigo-os a percorrer um pouco a ilha toda por este gosto que é a Filarmónica. Que gosto e ainda bem. Apresenta-nos os elementos do nosso quinteto. Ora começamos talvez ali com o trompetista que é um grande, grande trompetista, Luís Maciel e que faz um part time com o presidente de Câmara das Lages. É, ele é trompetista da Filarmónica e em parte é presidente da Câmara. O Luís Maciel, depois temos na tuba o João Eduardo, o José Augusto de Baldes no trombone de vara e a Verónica Eduardo também na trompete. Sendo que o nosso quinteto de medais tem também oscilado em alguns elementos, o Pedro Eduardo e o Luís Serpa foram elementos que constituíram no início do grupo e também têm feito parte das nossas atuações. Muito bem, muito obrigado. O primeiro tema que ouvimos... Outra mal ideia, um tema do compositor holandês Jacob de Arne e segue-se também do mesmo compositor um tema take a break. Take a break. Então vamos aproveitar esse break e vamos ouvi-los mais um bocadinho neste nosso programa de Natal. Boas festas também para vocês e obrigado pela presença aqui no programa. Um abraço e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado igualmente. Boas festas. Então vamos continuar com o quinteto de medais da Fajanzinha, agora para escutar Take a Break. . . . . . . . . . Amém. 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 E assim escutámos este lindíssimo tema do Quinteto de Metais da Filarmónica da Fajanzinha. E por falar em Fajanzinha, cada vez que me pedem para dar a minha opinião sobre as maravilhas naturais desta ilha, eu falo de algumas que são muito conhecidas, como por exemplo a Rocha dos Bordões, que é conhecida internacionalmente, ou o Ilhéu do Monchique, que é o ponto mais ocidental da Europa, mas falo sempre de uma maravilha natural, a que são os queijos, da queijaria da Hilda Henriques, que é a nossa convidada. Olá Hilda, muito boa noite, um Feliz Natal. Olá, servamos. Estou aqui igualmente para todos vós. E já há algum tempo que não nos encontrávamos, mas encontramos-nos sempre à volta de uns queijinhos. Uns queijinhos, isso é verdade. Como é que começou esta sua queijaria tradicional na Fajanzinha? Pois, isto talvez o gosto pelo queijo. Já desde criança via a minha mãe fazer queijo e depois tinha sempre aquele gosto. Depois trabalhei numa fábrica nas laxas também uns 5 anos. E depois daí comecei assim a fazer o queijo e daí a fazer mesmo a fábrica para... E ainda usa alguns truques que a sua mãe usava para fazer o queijinho ou não? Não, propriamente não, porque isto agora é tudo leite pasteurizado, é tudo diferente de antigamente. Mas tem um grande segredo, que são as suas vaquinhas, não é? É isso, a produção é mesmo minha. É? Tem muitas vaquinhas agora? Tem a volta de 15. Tivemos leite só a 10 nesta altura, mas depois vamos trocando umas com as outras. Exatamente. Sempre ali na zona da Fajanzinha, não é? Sim, sempre naquela zona. E o seu marido é que trata das vaquinhas? É, o meu marido é que trata das vaquinhas, sim senhor. E por isso aquilo está sempre ali que é um brinquinho, não é? Está sempre. Todos os dias lhe traz o leitinho, não é? É verdade. E há algumas alturas no verão que a coisa é complicada, porque a saída tem sido tanta... Portanto, tem muita gente, tem muitos turistas na ilha e depois não consigo mandar o queijo para fora como no inverno. Portanto, o queijo vai todo aqui mesmo na ilha. Porque o queijo tem sido um sucesso tão grande que já está espalhado aí pelos Açores todos, não é? Pois aí é que está. Está em movimento para São Miguel, para a Terceira, para Corvo, para Santa Maria. E podia mandar para mais, mas não dá. Mas não chega que as 15 vaquinhas não as esticam, não é? Não chega. É verdade. Nada mais. E portanto, quem nos está a ver e a ouvir já sabe que se quiser provar este queijo, desta queijaria tradicional, pode dirigir-se praticamente a todas as ilhas que vai encontrá-lo. E quais são as características deste vosso queijo? Porque é que ele é assim tão saboroso e tão diferente? Pá, não sei. As pessoas perguntam-me isso e eu disse, eu faço o queijo com uma... Portanto, eu fiz o queijo numa fábrica, era diferente, que era com queijilha. Mas depois fui experimentando e ficou este queijo assim e pronto, não mudei mais. As pessoas gostam e eu continuei sempre... Que pode ser mais amanteigado, menos amanteigado. Ele é sempre um bocadinho amanteigado. É um bocadinho amanteigado. E assim é que é bom. Assim fica saboroso. Mas um dos que tem muito sucesso, e esse então não pode ser assim, enviado assim muito para fora, não é? Tem que ser na ilha o queijo fresco. Que é o queijo fresco. É porque o queijo fresco, pronto, tem que estar a temperatura baixa, porque senão estraga-se. Mas na viagem só a coisa acabava por não ficar bom. Como é que faz o seu queijo fresco? Não conto os segredos todos, mas vá lá. Como é que faz o queijo fresco? Portanto, o queijo é a primeira coisa. O leite chega à fábrica, é pasteurizado e depois, isso tem um processo de arrefecimento, põe-lhe o coalho e depois tem que pôr nas formas, testurar, depois fechar nos sacos e embalá-lo e depois vai para a loja. E mais ouve-se. E mais ouve-se. É verdade. E faz muito bem à saúde ainda por cima, não é? É que está. Não faz mal nenhum e sabe tão bem assim como uma tostinha, um queijinho branco. É verdade. E tem muita gente a trabalhar lá, aquilo é uma empresa familiar. Até aqui era só eu, agora não tinha uma empregada, mas até aqui era só eu e o meu marido que ajudava na parte de fora e às vezes chegou-me a ajudar também na distribuição. Os meus filhos também nas férias iam distribuir sempre quando estão cá. E um dos segredos qual será? É o facto de estar na feijãzinha. Penso que o maior segredo que é mesmo a minha produção. Porque se fosse leite comprado vinha numa viagem mais distante e já não era a mesma coisa. Se é mesmo só o leite das minhas vaquinhas acho que é o maior segredo. Esse é o maior segredo. Eu acho que sim. Nós temos aqui os exemplos, este queijo curado de que falávamos e o queijo fresco. E a sua mesa de Natal também tem queijo, claro. Todos gostam de queijo lá em casa, não? Do queijo curado principalmente. O fresco, os mais novos não gostam muito. Não ligam muito. Não ligam muito o queijo fresco. Dá deus nozes a quem não tem dentes, não é? É verdade. Mas então o queijo curado está sempre na mesa de Natal. Sim, o queijo curado às vezes vai. E mais, pode ser uma cozinheira e peras. Porque o bacalhau não pode faltar. Não falta. E depois temos que arranjar alguma coisa. Ou peru, ou frango recheado, ou alguma coisa assim diferente. Porque come-se muito bem nesta terra, não é? É verdade. Come-se muito bem. Não se consegue fazer dieta. Não deixam nada para os outros que possam ser vocês a comer, não é? Pois, é que está. Pois, claro. Isto é artesanal, obviamente, porque é dessas mãos, das suas e do seu marido, que sai esta preciosidade. E o que é que, que comentários é que têm ouvido? Tanto desde os turistas como as pessoas que... Pois, acho que há sempre alguns que dizem que não gostam tanto do Couto como outros, mas sempre toda a gente gosta muito desse queijo e querem que mande queijo para o continente. Estão sempre a... E manda? Não manda. Às vezes já cheguei a mandar pelo correio, assim, para pessoas mais amigas, mas não consigo, porque não têm o suficiente para isso. Isto pode-se levar no avião? Pode, pode. Isto queijo pode ir na mão. É que isto pode ir na mão. O fresco é que tem que ir na bagagem, mas... Pois. É que muitas pessoas, às vezes, não compram o salho. Agora já tenho tudo embalado, já despachei... Pois. Não, mas este queijinho... Mas já pode ir mesmo na caixinha, nas mãos, este queijo passa. Na caixinha. A por cima tem aqui uma caixinha toda bonita. Isto é uma bela oferta de Natal, por exemplo. Se alguém se esqueceu de comprar uma prenda de Natal de última hora, eu recorro sempre a estas coisas tão deliciosas. E, falando aqui das tradições das flores, a minha amiga ainda é muito nova, mas... Sempre isso. Ah, ainda é um bocadinho nova, como se diz. Mas os Natais agora também estão um bocadinho diferentes do que eram antigamente, não é? Pois é, é que está. É um bocadinho mais moderno. É? Sempre viveu na feijãzinha? Sempre viveu lá. E quais são as memórias de Natal que têm do tempo da casa dos seus pais? Pois, era muito diferente. Não havia tudo o que... Agora, as crianças que queriam uma coisa, a gente vai buscar. Antigamente, a gente queria as coisas e ainda não havia dinheiro para as comprar. E a árvore de Natal era uma coisa diferente? É que está. Fazia-se sempre uma árvore, mas era uma árvore, pronto, natural. Agora já vale muito para as artificiais. Mas, pronto, a natural é sempre mais bonita. Muito bem. Uma das coisas que eu mais gosto do queijo é poder pegar no saquinho, num queijinho, metê-lo aqui dentro. Ele levava à terceira, não é? Ele levava para a terceira e escondê-lo do resto da equipa. Minha amiga que já sabe que eu nunca perdoo. Nunca perdoo. Eu prestava-me a parecer isso. Ilda, muito obrigado. Um feliz Natal para si e para toda a sua família. Igualmente para o Sr. Vasco, para toda a equipa. Obrigado por nos ter visitado nesta noite de Natal. E nós estávamos a falar precisamente das tradições de Natal. E é uma pequenina história sobre as tradições de Natal aqui na Ilha das Flores, de como era antigamente e de como é hoje, que vos vamos contar de uma forma encenada. Ora veja. Estou aqui a acabar de enfeitar a árvore de Natal, minha sogra. E estou mesmo a pensar com os meus botões. Estes pequenos não fazem ideia de como era o Natal antigamente. Agora. Até eu, graças a Deus, já na minha altura havia mais fartura do que no tempo dos meus avós e bisavós. Ah, meu Deus. Olha, gostaste dos meus enfeitos de Natal. Este ano optei pelo vermelho e pelos dourados, pelo avariar, do ano passado. Ah, minha sogra. E antigamente com aquela miséria, como é que era? Como é que se enfeitava as árvores de Natal? Árvore de Natal? A moça senta-te e queres escutar uma coisa agora. Ah, levanta cá. Venda para cá. Escutá, avó? Toda mãe. Árvore de Natal? Não havia, querida. A primeira árvore de Natal foi em 1915, em Santa Cruz. Bem, não. Era o capelão Alfredo, nesses. Ele era muito bom. Apanhou um galho de uma faia, enfoiou-a ali em umas pedrinhas, que era para angariar. Porquê é que se não ia? Brinquedos. Brinquedos. Havia muitas crianças pobres. Brinquedos. Brinquedos. Laranjas. E os mais abastados iam lá deixar. Foi depois ir distribuir, no outro dia, aos mais pobres. Então foi assim que começou a tradição de árvore de Natal na nossa ilha? Olha, querida. Nem o frio do esfolo a vacas, que entrava para as portas das nossas casas, nem o vento que vinha do Sudoeste. Ninguém, ninguém deixava de festejar o Natal. Não consigo. Eu não consigo imaginar como é que seria o Natal naquela época. Essas farturas todas. Como é que vocês faziam? Como é que era o Natal antigamente? Natal antigamente? Olha, querida, a gente enfeitava o nosso presépio. Era miserável, mas enfeitávamos. A nossa fera tão grande, tão grande, tão grande, que a gente até numa, um bonequinho pequeninho, um menino Jesus, fazíamos um presépio com velinhas e enfeitávamos. A nossa fé era tão grande que até dizíamos antigamente, bem, bem, bem lá longe, no tempo que teve, dizíamos que o vento até prestava vassalagem. É verdade, Mar. Agora tu, a volta a dizer disso, lembrei-me que o teu avô contava-me que naquela noite o vento percorria as quatro direções e acabava por se fixar naquela que seria predominante durante o ano seguinte. E a nossa fé realmente era tanta que acreditávamos nisto. E de resto, minha sogra, o que é que se fazia pelo Natal? Natal? Olha, não havia bacalhau. Peru! Só uma criquia que passava por lá. E era mau. Eletricidade também não havia. Comunicações. A mulher isso nem existia. Eram uns postais que vinha de bem longe. De dois em dois meses se chegava. Não havia bacalhau? Não, querida. Então como era a nossa consoada? Nossa consoada? Olha, os nossos homens, os nossos homens vinham de trabalho, comíamos couve e carne e esperávamos para a Missa do Gal. E jantava-se tarde ou não? Era cedo. Eles vinham do trabalho e era cedinho. Comia-se e esperava-se para a Missa. E o que é que faziam até esperar a hora da Missa? Olha, conversávamos. O que é que se fez? O que é que não se fez? O que é que se vai fazer para o futuro? Essas coisas. Não se brincava. E as prendas do Pai Natal, Marco? Perguntava-o como eram as prendas do Pai Natal? Prendas, querido. Não havia prendas? E Pai Natal? Também não havia. Sabes o que é que a avô teve? Um fico passado. Um fico. E mais nada. Tu também te veste, querida. Pois era. Como é que não havia mais nada mesmo? Uma tristeza. Ah, minha sogra. E a Missa do Galo? Como era naquele tempo a Missa do Galo? Tão linda, tão linda. A nossa Missa era toda enfeitada. Velas. Muito lindas. Verduras. Tinha o presepe também. Tinha o presepe. Me lhe esqueci. O altar morto. Como era o presepe? Feito na altura igual a luz do dia. O presepe? Não. É parecido, querida. Tínhamos poucas imagens. Era musco. As rochas eram feitas de uns papelinhos que a gente encontrava muito amarrotados. E umas velinhas. De um menino Jesus, claro. Estava no presepe. Mas no altar morto tinha uns cirros lindos. Lindos cirros. E a Missa era toda em latim. Lindos tempos, lindos tempos. Pobreza, mas com muita alegria, não era? Muita alegria. Não é nada como é agora. E depois da Missa do Gal, ainda havia mais celebrações? Não. Depois da Missa do Gal, chegávamos a casa, na nossa lamparina. Íamos todos dormir. Todos, todos. Olha por falar em dormir. Também está na altura de vocês irem descansar. Vai lá. Um beijinho à avó. Um beijinho à avó. Vamos descansar. Boa noite, querido. Sonha com os anjos. Estás quase perdendo os dentes, querido. Boa noite, querido. Boa noite, querido. E agora vamos falar de livros, de letras, de poesia, de romances. Vamos falar de um escritor que, a partir da Ilha das Flores, descobre o mundo inteiro e nos vai contando as suas histórias. Eu tive a honra de conhecer o Nuno Cabral já há alguns anos e, por isso, quis também e fiz muita questão que ele viesse de Ponta Delgada, da Ilha das Flores, até aqui à aldeia da Quada, para partilhar connosco um bocadinho desta noite de Natal, até porque, muito recentemente, o Nuno lançou este seu novo livro, Amei-te na Ilha da Água, Esqueci-me de esquecer-te. E este livro, recentemente lançado, é um mote para a nossa conversa. Olá, Nuno. Boa noite. Obrigado pela presença aqui. É sempre um gosto de reencontrar-te. E, efetivamente, esta tua paixão pela escrita foi uma paixão misturada com uma grande teimosia, porque lutaste contra muitas contrariedades e decidiste que não há de ser a Ilha uma barreira para que eu não escreva, não é? Pois, exatamente. Eu comecei a escrever, não foi por coincidência, foi por um acaso, digamos assim. E depois, a partir daí, comecei, primeiro foi poemas, e então decidi editar um livro, para ver a experiência em si, como é que ela era, e até tive ajuda de várias pessoas, porque na altura não sabia como é que se editava um livro. E, então, tive ajuda dessas pessoas, e já consegui editar o primeiro livro, poemas, que foi o Poeta Perdido, foi em 2003, até, dava alguns anos. E depois disso, eu tive uma pausa durante uns bons anos, que não escrevi mais nada. Então, um dia, eu decidi voltar a escrever mais um livro de poemas, e então enviei os poemas para uma editora, e lá eles também editaram aquele livro. Há dois anos mais tarde, salvo erro, decidi então escrever um romance. Um romance. Porque as pessoas me pediam, porque era para escrever um outro tipo de literatura, então eu decidi fazer essa experiência, então foi um romance. Que, no fim de contas, eu até fiquei surpreendido, porque foram 376 páginas, e até eu nem sabia, quando a editora fez a paginação do livro, é que soube que eram 38 páginas. Então, um ano mais tarde, decidi então, começar a escrever um... Antes disso, engreditei um livro por poemas, que é Coisas do Amor e da Ilha. Foi mesmo esse ano, no verão, eu até fiz o lançamento na festa do imigrante. Então, já estava também a escrever esse. Eu tentei um outro tipo de editora, então eles decidiram fazer esse livro, porque era um livro que faltava mesmo à ilha, que era um livro que falava sobre a ilha. Aliás, é um livro que fala sobre a ilha e tem muitas coisas nesse livro, não é só ficção. Tem muitos fatos que muitas pessoas, eu acredito que não conhecem, e vão passar a conhecer quando lerem esse livro. Fizeste investigação junto de várias pessoas e várias entidades. E tive a investigar a internet e tudo. Portanto, há aqui um tanto de romance histórico e criativo neste Ameite na Ilha da Água, porque tens, efetivamente, por necessidade de ter a ilha como ponto de partida. E a Ilha das Flores, obviamente, não é? E essa é uma paixão que também tens a seguir à literatura. Gostas imenso desta tua terra, não é? Gostas ao ponto de a criticares sempre que podes, onde achares que alguma coisa não está bem, não é? Exatamente. Eu sou crítico ativo, digamos assim. Eu vivo na saída desse serpo. Eu nasci, por acaso, meus pais moravam na Fazenda Grande, naquela altura, devido para as condições de vida. Depois é que eu fui para Ponta Algarve. Mas, desde essa altura até agora, eu tento ao máximo explorar a ilha, tentar saber novas coisas sobre a ilha, porque eu vivo cá. E a maior parte das pessoas se conhecem essas coisas todas, que eu, por acaso, já sei e coloquei no rio. Mas a ilha, em si, é, digamos, o meu segundo amor. Pronto. O meu primeiro amor não vou dizer agora. Não se vai revelar agora, claro. Claro que está. Mas a ilha, digamos que é o meu segundo amor. E já me fizeram tantas perguntas de porquê é que eu não saio da ilha. E a resposta é também mesmo. Eu não consigo sair desse aí, porque as minhas raízes já estão cá. E não é fácil. Só se há algo maior a conhecer e tiver que sair da ilha. Bom, a prova é que escolheste exatamente aqui para a capa uma lindíssima fotografia da ilha. Falávamos há pouco até aqui sobre isso. De uma das mais recentes fajãs da ilha, que como é que se chama? É a Rocha Alta. A Rocha Alta. E uma que já cá está. E a fajã de Lobo Vaz. A fajã de Lobo Vaz, que é uma fajã já muitíssimo conhecida. E, portanto, aqui um excerto da ilha na página do teu livro. O Natal. Que memórias tens desse Natal? Tu tens uma infância também muito difícil. E és acolhido no seio de uma família muito interessante e numerosa, não é? Exato. Que hoje são os teus irmãos e a tua família. Nós somos todos. Não é? Mas que memórias trazes desses teus tempos de infância aqui nas Flores? Pronto. O meu tempo de infância na época de Natal nunca foi fácil. O meu pai também lutaram sempre para nos dar uma vida melhor. Pronto. Eu morri em várias casas, porque sempre a vida teve que dar-me uma segunda volta. Mas na época de Natal tentou-me passar sempre no normal. Com as consuladas, com as ofertas. Claro que eu era novo, queria saber das ofertas e das prendas. Mas sempre mudavam. Por exemplo, eu tinha padrinhos que... Meus irmãos tinham padrinhos. Eu lembro disso, que eles tinham uns padrinhos. E eu não tinha. Tinha dois padrinhos. Um era a minha padrinha Nossa Senhora de Fátima. E um outro que nunca o vi na minha vida. E eu então ficava com o tipo de inveja dos meus irmãos, porque eles recebiam as prendas dos padrinhos. E eu não. Tu tinhas padrinhos sagrados. Exatamente. Eu me lembro mais de infante disso. E do grau de Deus, porque a gente tinha uma coisa que era importante, que era a saúde, na altura. E pronto. A ilha aprisionou-te. Os meses voaram. E mesmo sendo amor, era eterno. Estávamos ainda ali naquele paraíso. Eu com saudades tuas e tu minhas. E estávamos juntos. Que faço eu sem ti, se um dia te perder? Não era uma pergunta para responderes. Era um pensamento. Estes pensamentos são sempre ligados à ilha, à terra, às flores, ao mar, que também te apaixona. E por isso, antes de terminar, queria perguntar-te o que é que está na calha, porque sei que não paras de escrever. E o que é que está na calha, apesar deste livro ter sido lançado há pouquíssimo tempo, precisamente aqui na Aldeia da Quadra. Exatamente. Escolheste este sítio tão especial por alguma razão? Eu sempre admirei este sítio e também tenho um capítulo no livro que fala sobre este sítio. E, portanto, admirar este sítio, eu decidi mesmo fazer aqui, porque a paisagem é esbelta e tinha que ser cá. O que não calhou foi num dia de bom tempo. Pois é. Mas também foi, pronto. Mas foi um bom lançamento do livro. Apareceram as pessoas. Pronto. Teve compras e bebes, um pouco de música, com estrangeiros que estão agora aí, a Cabilfaz e a sua companhia. E foi um momento agradável e eu gostei muito. E foi um lançamento como eu quis. E o que é que estás a escrever agora? Já se pode saber? Agora neste momento estou a escrever um conto infantil. Eu sempre fui uma pessoa muito versátil. Eu quis sempre fazer novas experiências. Eu estou nesta experiência do conto infantil. Até tenho uma participação especial de uma pessoa. Ela vai-me fazer a ilustração do livro. E já está quase acabando. Faço-me umas páginas. E depois então vou tratar do assunto da editora. Que é para o livro sair talvez em janeiro ou fevereiro. Vamos a ver. E depois disso já tenho muitos presentes na cabeça. Claro que posso pegar um mundo cada vez. Mas já estou a pensar numa sequela desse romance. E entrou-se tanto que quem sabe. E que nós vamos querer acompanhar. E que vamos querer ler-te sempre que possível. E quero agradecer-te Nuno muito por teres vindo até aqui. Passar um bocadinho da noite de Natal connosco. E desejar-te as maiores felicidades. Muito obrigado. Feliz Natal. Boas festas para ti. Não se esqueçam então. Amei-te na ilha da água de Nuno Cabral. Um livro que pode ser uma belíssima sugestão. Para entrar por exemplo no novo ano. Com esta leitura muito especial. No. 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 No! Por cima de uma cabana, uma estrela fez sinal, onde está o Deus menino, desde a noite de Natal. Vemos de lá tão longe, lá dentro da ponta da ilha, vemos dar as boas festas e a toda a sua família. Por cima de uma cabana, uma estrela fez sinal, onde está o Deus menino, desde a noite de Natal. Nunca cantei nesta rua, das pedras desta causada. Mas licença eu vou pedir, aos donos desta rua. Por cima de uma cabana, uma estrela fez sinal, onde está o Deus menino, desde a noite de Natal. O Senhor dono de casa, banho de salsa crua. Venha-nos abrir a porta, por cima de uma cabana, uma estrela fez sinal, onde está o Deus menino, desde a noite de Natal. Por cima de uma cabana, uma estrela fez sinal, onde está o Deus menino, desde a noite de Natal. Por cima de uma cabana, uma estrela fez sinal, onde está o Deus menino, desde a noite de Natal. Por cima de uma cabana, uma estrela fez sinal, onde está o Deus menino, desde a noite de Natal. Mas que grande surpresa, que grande surpresa. Então, Sr. Fagundes, mas o que é isto? Que gente bonita é esta, aqui a cantar à porta? Sr. Vaz, Sr. Vaz, isto é a ronda da Associação Cultural Lajense. Acho que é uma ronda. Uma ronda, ou uma roda, que a gente antigamente também dizia a roda, eles iam nas nossas casas. Eles não costumam cantar para esta altura. Ah, não, não é no Natal, então, que se cantam as rondas. É só nas boas festas para o Ano Novo e também no Rei Preto, na lomba, aquilo é como a tradição. Ah, mas como eu souberto, que o Sr. Vaz, que estava aqui e vieram de propósito. Olha que simpático, que simpático. Permita-me, Sr. Vaz, dar aqui um copinho ao Sr. Armindo. O Sr. Armindo? É, ele é que sabe tudo. É, então os Srs. trazem uma aguardente, uns figos e uns figos para dar. Há favoritos de dar-lhe um fiquinho também e essa agir. Calma, calma, a emoção é muito grande. Muito obrigado. Então, o Sr. Armindo é que é aqui um dos responsáveis do grupo. Então, se vocês não se importam, eu posso levar um copinho também? É, claro. Eu assim brindo com o Sr. Armindo. Eu fiquinho e o fiquinho também. Oh, Sr. Armindo, boa noite. Boa noite. À nossa e ao grupo, parabéns. Então, conto-me lá esta história das rondas de cantar aos reis, de cantar ao Ano Bom. Como é que é esta tradição aqui nos flores? Bom, esta é uma tradição já muito antiga, que nós fazemos. E isto é uma ronda do grupo Folklore, que está integrado na Associação Cultural Agência. Das Lás. Das Lás. Das Lás. Das Lás. E nós pensamos, e por bem, fazemos uma visita, como sabíamos que o nosso Vasco Péres estava por cá. Passámos por cá e desejaram um bom Natal e um feliz ano novo. Muito bem. Isto são quadras já muito antigas, em alguns casos, não é? Muito antigas, muito antigas. Cantava-se exatamente à porta. À porta. Vocês vinham muito em silêncio. Conto-lá como é que isso acontecia. Sempre em silêncio. Sempre em silêncio. E muitas vezes vínhamos de dia e ainda às vezes, sim, de hoje, estávamos escondidos, por bem dizer, para que as pessoas da freguesia não nos vissem. Para começarmos de noite a cantar às portas. Muito bem. Bom, esta é uma parte de uma enormíssima atividade do vosso grupo de folclore, que se dedica, obviamente, à etnografia, à música e aos trajes do folclore da Ilha das Flores, que é riquíssimo, não é? Muito rica, muito rica. Quais são as principais características do vosso folclore? É, este é sempre manter as tradições antigas e nunca esquecer dos nossos santos passados que faziam isto e que nós queremos continuar sempre a observar esta coisa, que é tudo a nossa, por muitos anos. Portanto, no grupo, as pessoas são elementos do grupo, mas nas rondas não era bem assim, não é? Nas rondas era mais ou menos que aí ia aparecendo, não é? Nas rondas era assim. Antigamente, mais nas rondas, era só os homens. As mulheres não participavam. Muito bem. Eram só os homens. As mulheres ficavam à janela. Ficavam à janela, exatamente. A pescar o olho aos homens da ronda. Era quando entrava os pais, ou seja, o pai estava num lado e a mãe e a filha no outro. E o pai estava sempre com o olho da filha por causa de haver algum namoro, alguma coisa. Ah, muito bem. Daí aquela frase, estás aqui, estás a andar de ronda. Exatamente. Muito bem. Então, e vocês agora, supostamente seriam convidados a entrar aqui na casa do São Fagundes, nós íamos, era para a Missa do Gal, por isso é que não vos convidamos a entrar. Daqui a bocadinho temos que ir para a Missa. Mas podiam tocar aqui mais um bocadinho desta ronda, pode ser? Sim, sim, pode ser. Pode ser. Muito obrigado a todos por terem vindo. Foi um gosto enorme vê-los. O que é que vamos ouvir agora? São quadras de ronda. Exatamente, da ronda. A razão é que estas rondas são sempre, por todas as vezes, para o ano novo. Mas como agora está na altura de Natal... Portanto, quando chegar agora o ano novo, isto vai acontecer efetivamente. Na passagem do ano e no primeiro dia de janeiro também se costuma tocar. Muito obrigado pela vossa presença. Em seu nome, um brinde a todo o grupo e muito obrigado por terem vindo. Então vamos continuar a ronda. Vamos a isso. Música Maestros. 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 Eu vou terminar, mas que vou dar um fim, desejando um bom ano, como o desejo de mim. Hoje se vai numa cabaná, uma estela fechina, onde está o Deus venido, esta noite de Natal. Boas festas. Boas festas e um bom ano. E até para o ano. Estar na ilha, voltar à ilha, a minha ilha, poderia ser uma frase dela. A nossa próxima convidada é a Gabriela Silva, escritora, mas acima de tudo uma apaixonada pela sua ilha, pelas coisas de que ela fala e porque a gastronomia é efetivamente a arte de todos os afetos, nesta quadra de Natal ganha ainda proporções maiores. E por isso é sempre bom voltar à ilha e encontrar os amigos e a Gabriela. Olá, Gabriela. Boa noite. Feliz Natal. Obrigado por estarmos aqui um bocadinho a falar não só sobre a gastronomia, porque a partir da gastronomia é tão fácil falar de tudo o resto, não é? Isto é uma coisa de afetos. Sim, a gastronomia é a base, é o princípio de tudo. E o Natal florentino de há 60 anos, quando eu era criança, não quando eu nasci, já nasci há mais de 60. Era totalmente diferente daquilo que é hoje, mas a marca ficou. E a gastronomia desse tempo ainda hoje se mantém e foi-se arrastando ao longo dos anos com pequenas oscilações e aquilo e pequenas alterações, mas há coisas que ainda se mantêm. Naturalmente que na noite de Natal já não é assim, não é? Na noite de Natal, hoje em dia, esta aculturação de todos os que vão chegando às nossas ilhas introduzem naturalmente dados novos e isto acontece há muitos anos. Sim, também, mas na Ilha das Flores era natural na altura do Natal, como as famílias eram todas muito pobres, porque esta ilha é preciso que se veja que do ponto de vista geográfico é a ilha mais isolada dos Açores e era uma ilha com muito poucos contatos com o exterior. Portanto, digamos que as pessoas viviam daquilo que a terra dava, vivia-se ao ritmo das estações e vivia-se daquilo que a terra dava. O que era habitual era, muito perto do Natal, era a altura de matar o porco. Havia famílias que matavam o porco exatamente na véspera de Natal. Se eram famílias muito grandes e tinham mais do que um porco, vinham os primos, dormiam com os outros do dia 23 para o dia 24. No dia 24 matava-se o porco e a caçoula, os inhames eram a grande festa, era aquela fartura, aquela fartura é que era Natal. Porque o sentido do Natal nessa altura era um sentido profundamente religioso. Havia as novenas do Natal, as novenas do Natal eram de madrugada. Eu lembro-me na fazenda, mas acredito que em todas as freguesias da ilha, a minha avó levava-me debaixo do seu chalho de madrugada para a igreja e digamos que as novenas do Natal eram o princípio, era o prelúdio, era o antever do nascer de um Jesus que eu acho que trazia sempre a promessa de coisas muito boas e muito bonitas, mesmo quando não houvessem presentes nem consumismo. Então o porco era a base da alimentação da ilha, porque não havia frigoríficos, nem havia arcas frigoríficas. Tudo era mantido ou pelo fumeiro ou pela salga, não é verdade? E de maneira que era basicamente assim. Em algumas famílias, como o dia do porco era um dia de mais algum embrulho, o que eles faziam, matavam o porco uns dias antes e no dia do porco já se comiam as tradicionais coves com carne de porco, as coves e carne, como se diz em todo o lado, as coves e carne com o usinhamos e o pão de milho era uma comida típica, continua a ser a comida mais típica da Ilha das Flores. Que não é obrigatoriamente agora na altura do Natal? Sim, aqui agora não. Neste momento... Agora aqui é igual a qualquer outro recanto do país. Típico e as pessoas comem e continuam a comer em casa. É a carne do porco, são sobretudo os ossos do porco, os quais ainda está apegado a alguma carne que são salgados. Naquele tempo ficavam na salgadeira muitos meses. Hoje em dia a carne vai toda para a arca em sacos, as pessoas tiram-na da arca, salgam-na e comem-na dois, três dias depois, algumas pessoas até só um dia. E a isto são adicionadas as coves. Porquê? Porque esta altura é a melhor altura para semear as coves e para ter coves tenras. A cove tenra é desta altura. Portanto, toda a alimentação estava muito voltada para isso, para aquilo que a natureza queria dar em cada altura do ano. Os inhames continuam a ser ainda hoje, porque o inhame das flores é totalmente diferente do minhote de São Miguel. O minhote de São Miguel é um inhame pequenino que é cozido com sal. O inhame das flores não é cozido com sal, é maior. Há o inhame de terra seca e há o inhame de terra molhada. E o inhame das flores era, na altura, era cozido dentro de grandes caldeirões que ficavam toda a noite com o lume a cozer muito lentamente. Os segredos do slow food hoje estão na moda e que, na altura, já aqui se descobriam. Depois havia a batata doce, os terresmos, a linguiça, etc. Em algumas famílias, nós temos hoje aqui uma demonstração de uma canja de galinha que tem olha, a olha da canja, é o resultado da gordura da galinha caseira. Naquele tempo não havia galinha no supermercado, de maneira que se fazia a canja com a galinha do quintal, a galinha que se tinha perto de casa, a galinha que dá os ovos e a galinha que servia também para celebrar. Porque a galinha já era só para celebrar. No carnaval, que se fazia a galinha rosada e depois a galinha assada com debulho e depois também em festas mais importantes e em casamentos. A canja era muito dos casamentos. Não havia casamento que não tivesse canja de galinha. Bom, e voltando aqui à questão da matança do porco, porque, obviamente, incluindo a questão gastronómica, que era importantíssima para a família, porque se comia a partir dali, não só ali, não é? Portanto, era sustento para alguns meses, mas era uma questão também cultural. E à volta da matança do porco, havia esse encontro da família, dos amigos, dos vizinhos, dos que cantavam, dos que ajudavam, dos que faziam. Portanto, a festa à volta desta questão da matança, não é? As flores nunca foi uma terra de muita festa. A verdade é que, por exemplo, na terceira, a matança de um porco dá para fazer uma festa de vários dias, nas flores não. Na terceira, basta dois terceirenses para haver uma festa. Mas aqui não. Aqui as pessoas, por exemplo, nos dias das sopas de espírito santo, quando acabam as sopas, lava-se tudo, limpa-se tudo e ao fim do dia está tudo limpo. Na terceira, não. Na terceira só se dá limpa a dia, dois ou três dias, porque há sempre comida e aquilo prolonga-se. Nas flores, as pessoas não são muito de prolongar as festas pela noite dentro. Nem sequer nos casamentos. Nem sequer nos casamentos. Depois do partir do bolo e do champanhe, a maior parte das pessoas vão-se embora. As pessoas das flores não são de prolongar. Não sei muito bem porquê. Será um pouco uma questão de caráter do florentino. O florentino teve sempre uma vida um pouco mais difícil. O isolamento foi uma coisa muito complicada durante muitos anos. E é claro que hoje as camadas mais jovens já não conhecem, nem se lembram sequer, de como foi difícil viver nesta terra, quando os barcos não encostavam, quando não havia aviões, quando os barcos muitas vezes só vinham de três em três meses. E mais tarde, até já a princípios dos anos 60, ou até finais dos anos 60, os brinquedos dos meninos não chegarem, porque o barco não chegava, porque não podiam encostar. É evidente que hoje está tudo ultrapassado. A Ilha das Flores é hoje uma ilha como todas as outras. Eu diria que até tem coisas a mais. Nem precisávamos de tanto. E é uma ilha onde já apetece estar. Mas durante muitos anos foi uma ilha complicada de se viver. Hoje em dia, se ele o há também, às vezes, mas já por outras razões. Mas também como qualquer outra. Mas também como qualquer outra. Há aí essa questão da seriedade com que as coisas eram encaradas. Ainda no início deste programa, pudemos assistir a uma lindíssima encenação de uma ceia de Natal, recriada aqui pelo Grupo Teatro Ajangada, onde fomos buscar, onde eles foram fazer uma pesquisa enormíssima dos termos utilizados na ilha, mas também de algumas atitudes, de alguns gestos, o respeito pelos membros mais velhos da família, o desrespeito dos homens em relação às mulheres. Portanto, isto foi muito bem recriado por eles. e não anda muito longe, efetivamente, da realidade daqueles tempos. Aliás, o Grupo Teatro Ajangada tem feito, nas Flores, um trabalho exemplar a todos os níveis, porque é um grupo que trabalha em muitas frentes e em muitas dimensões. Trabalham o teatro infantil, trabalham o cómico, trabalham o dramático e trabalham também esta parte cultural, que é extremamente importante. De maneira que eu espero que eles tenham uma longa vida e que continuem a fazer este tipo de trabalho. Porque este é um trabalho muito importante, porque os mais jovens já não se lembram. e os naturais das flores, reparar bem, o Grupo Teatro Ajangada é feito por um misto de culturas interessantíssimo. Tem gente de São Miguel do continente, daqui e dali, e as pessoas, à medida que vão chegando às flores, vão sendo trazidas para a jangada para ajudarem e darem este contributo que é extremamente importante para a cultura da ilha. Bom, vamos falar, ainda antes de falarmos da questão da culturação a que a ilha vai sofrendo todos os dias, no sentido muito positivo, a fruta. A fruta era um elemento e é um elemento fundamental. Esta foi colhida, precisamente, no teu quintal. Portanto, melhor que isto não pode haver, mas é um exemplo aqui do araçá, da laranja e do... E do tamarilho. O tamarilho já é uma incenação. É tudo muito novo. Mas as laranjas foram sempre uma das frutas mais importantes das flores. Estas laranjas são biológicas, não foram tratadas. E hoje em dia, esta preocupação que nós temos todos é a preocupação de sabermos que os barcos trazem muita coisa, mas que trazem coisas que saem de Lisboa dentro de um contentor de frio e que chegam aqui já, enfim, não vou dizer que não chegam bem, mas chegariam muito melhor se viessem diretamente do quintal para a mesa. O araçá é um fruto muito das flores. Os araçás de São Miguel são ligeiramente mais amarelados. É uma outra variedade. Esta variedade do araçá muito vermelho é uma variedade bem florentina. E o araçá é um fruto cujas propriedades antioxidantes são conhecidas. É um fruto extremamente bom. E eu lembro-me, quando era pequena, só se comiam os frutos da estação. E não vou dizer que se vivia muito, vivia-se menos, porque havia também menos condições, havia menos médicos, havia menos celebridade, não havia antibióticos, havia muita coisa, há muita coisa que apareceu depois. Mas a verdade é que se comia de forma organizada e hoje em dia sabemos que as correntes, as modernas correntes nutricionais que se pendem hora para um lado e hora para o outro acabam por ir bater ao ritmo das estações. Já falámos também da parte gastronómica. Quando falamos do Natal, hoje em dia falamos da árvore de Natal e dos presentes. Ora, se recuarmos também um bocadinho a essa questão aqui nas flores, como na maioria das nossas ilhas, tudo isso é uma coisa muito recente e a árvore de Natal não tem nada ou não tinha nada a ver com o que é hoje. Eu lembro-me da árvore de Natal, que já era um bocadinho de criptoméria que se levava para casa e era enfeitada com os postais de boas festas que vinham da América. Portanto, quanto mais bonitos eram os postais, mais bonita era a árvore. Eu e as minhas vizinhas, eu tinha muitas amigas, as amigas que viviam ali à volta, vivíamos ao ritmo das estações, que era outra coisa muito interessante, porque não havia eletricidade ou pôr do sol, tínhamos que ir todas para casa. Era mesmo assim, aquela ordem de comando já não era dada pelo pai nem pela mãe, era o sol que dizia, tens de ir embora. E o sol aqui sai mais tarde. Bom, para concluirmos, porque já a seguir vamos ter um momento muito especial, onde vamos viajar entre o México, a França, o Brasil e os Estados Unidos, também em algo que lhe diz muito respeito e que lhe é muito crítico, é efetivamente a quantidade e a qualidade de pessoas das mais variadas nacionalidades que aqui vivem na Ilha das Flores e que vão fazendo a sua vida, uns mais discretos, outros com maior visibilidade. E efetivamente isso é algo muito especial neste momento a acontecer na Ilha das Flores. Eu não sei exatamente o número de estrangeiros que está nas Flores neste momento, mas acredito que ultrapassam muito os 200. O ano passado estivemos num encontro no dia do meu aniversário, foi também o dia do casamento de uma delas, da Camille, e nesse dia juntamos os amigos e fomos mais de 80 e não estava aqui muita gente. Foi mais ou menos em julho, mas numa altura em que não estava cá toda a gente. É assim, há cá muita gente, são pessoas que vêm e que se apaixonam pela ilha. Há quem lhe chame, enfim, uma concentração muito elevada de energia, há quem diga que é uma ilha especial, dizem-se muitas coisas. A verdade é que as pessoas vêm, instalam-se, fazem aqui as suas casas, fabricam um modo de estar totalmente diferente da maioria das outras pessoas e vivem com muita qualidade. Não se pense que são pessoas que vêm do nada, são pessoas que já têm formação académica superior normalmente, são pessoas que já viveram noutros países e conheceram outras realidades e outras culturas e que de repente decidem instalar-se aqui porque encontram aqui tudo para ser felizes. Nós tivemos as quatro que vão ficar conhecidas das pessoas, mas existem muitos mais. Existem imensas pessoas com habilidades extraordinárias e a fazer coisas interessantíssimas na ilha. Eu tenho tido o privilégio de estar muito próxima deles. Atualmente também dou aulas a estrangeiros, aulas de português a estrangeiros, recebo aulas de alemão, de um alemão também, meu amigo, e de maneira que tenho com eles uma relação de paridade, porque lembro-me sempre quando era pequena e ia para o Porto e sonhava um dia fugir, de Yate, que eu queria fugir, fugir do meu pai e da manipulação que meu pai fazia para eu não sair, não é verdade? E de maneira que eu sempre sonhava com isso. E de maneira que quando essas pessoas decidiram vir, eu disse, afinal de contas, foi bom não ter fugido. Eles acabaram por vir todos cá a ter. E o exemplo disso mesmo é que não estaríamos a ter esta conversa aqui hoje e não teríamos sido esta oportunidade de neste Natal a podermos partilhar este momento de agradável conversa. E como se fazem com os amigos, um brinde. Gabriela, obrigado e um Feliz Natal. Obrigada. Continuamos nesta magnífica noite de Natal que partilhamos consigo e aqui também na Ilha das Flores num dos aspectos mais importantes da vivência moderna desta ilha e que tem a ver com a multiculturalidade. Ou seja, a quantidade enorme de nações que aqui estão representadas através de pessoas genuínas, tão bonitas, que fazem tantas coisas pela cultura, que estão a aculturar também as coisas da Ilha das Flores e dos Açores. E obviamente é isso também que queremos mostrar um bocadinho aqui, um pequenino exemplo, com as nossas próximas convidadas que foram tão simpáticas em querer vir partilhar um pouco das suas experiências de Natal, cada uma do seu país e também um bocadinho da sua música e do seu talento. Começamos por conversar aqui com a Raiane. Disse bem? Olá. Disse esta vez. Disse bem desta vez. Olá, Raiane. Obrigado pela presença aqui. Franco-mexicana, ou seja, nasceu no México. Sim, nasci no México, de pai mexicano, mãe francesa. E o que é que a trouxe até aqui a esta Ilha das Flores? Uf, acho que não há tempo para contar isto. É uma história grande. Mas, da forma resumida, gosto de estar cá e sinto-me bem. E como é que habitualmente celebra o Natal? Com tradições suas, com tradições do México, com tradições de França? Como é que é? Hum, esta é outra história. Outra história. Já quase nunca festejo o Natal e nunca festejei da mesma maneira porque nunca estive no mesmo sítio. Sou franco-mexicana, mas na minha infância passei no Canadá. Depois, às vezes, ia para a família da França, às vezes, para a família do México. E variava muito. Uma mulher do mundo. E o que é que acha desta Ilha das Flores? Qual é a sua opinião sobre esta ilha, onde está a viver agora? É um paraíso. É um paraíso. E inspira-a também, por exemplo, para a música? Inspira-a para a música, inspira-a para o convívio, inspira-a para respirar, estar na natureza, inspira-a para trabalhar com as mãos a terra. É uma coisa que adora fazer, não é? Trabalhar a terra e viver a terra intensamente. A terra aqui é diferente. É, é fértil. É fértil. E a sua música também é muito fértil. Podemos ouvir um bocadinho o que é que nos vai cantar esta noite? Vou cantar uma canção, se canta muito no México, na América Latina, que se chama Los Peixes en el Río. Os Peixes no Río. Os Peixes no Río, quer dizer isso. E não percebo muito bem porque bebem e bebem, dizem porque vem a Deus nascer. Se calhar é pela emoção de ver a Deus nascer. Então vamos ouvi-la. Vamos a isso. Vamos ouvir a Raen aqui com este tema Los Peixes en el Río. Vamos a isso. A Virgem está peinando Com cortina e cortina Sus cabelos son de oro E o peine de plata fina Pero mira como beben los peixes en el río Pero mira como beben por ver a Deus nascer Beben e beben e beben e vuelven a beber Los peixes en el río por ver a Deus nascer La Virgem lava pañales E os tiende en el romero Los pajarillos cantando E o romero florecendo Pero mira como beben los peixes en el río Pero mira como beben por ver a Deus nascer Beben e beben e vuelven a beber Los peixes en el río por ver a Deus nascer La Virgem está lavando La Virgem está lavando Con un poco de jabón Se le han pintado las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peixes en el río Pero mira como beben por ver a Deus nascer Beben e beben e vuelven a beber Los peixes en el río por ver a Deus nascer Fantástica canção, muito obrigado. Parece que viajámos assim mesmo pela América Latina com esta canção tão bonita. É bióloga e neste momento ensina também yoga, não é? Sim, sou uma todóloga Todóloga Sou bióloga marinha Também terapeuta, massagista Também criativa, faço coisas criativas E é instrutora de yoga também Muito obrigado E agora vamos conversar com a Azel Que já conheço de outros programas De outras visitas É francesa, nasceu em Paris E tem efetivamente uma ligação muito forte Aqui à Ilha das Flores, não é? Conte-me lá um bocadinho dessa história É possível? Como eu venho aqui? Sim Eu venho aqui de barco Eu vivi durante 10 anos num barco, num iate E visitei bastante países E quando cheguei aqui para voltar para a Europa Fiquei super encantada da ilha e da beleza dessa ilha E a primeira pessoa que eu vi na ilha me disse Ah, bem-vinda aqui, vem comer com a gente Uau, eu fiquei surpreendida E decidi ficar E até agora criei uma raiz aqui E já tornei um pouco florentina O que é que faz uma massoterapeuta? Massagem Ah, muito bem É, faço muito e tipo, ter diferente tipo de terapias A música é uma terapia para si? Ah, sim, para mim própria É? Com muitos filhos em casa eu pego a viola e ninguém existe E o Natal é animado nem por isso? Como é que é? É muito animado com quatro filhos em casa Tem que pôr o árvore de Natal, tudo como deve ser E as prendas, encomendar no continente que é antecedência Para ter tudo o que a gente quer e os avós emendar e não está a tempo E quais são as suas memórias de Natal, de infância, quando vivia, por exemplo, em Paris, onde nasceu? Ah, de infância, o que há em Paris, que é super lindo durante o período de Natal, são as vitrinas de Guerri Lafayette com os bonecos e as luzes, é mesmo super lindo Depois, as minhas memórias próprias, tem várias, mas aquele que ligado a Natal é da minha mãe, que me tinha contado quando eu era criança, o que eles tinham nos sapatinhos deles era uma laranja E ela me contou que em um ano, a sua irmã mais velha, ela se portou muito mal e em vez de ter uma laranja, teve pedrinhas no sapatinho E nunca teve coragem de perguntar o que é que ela tinha feito tão mal, para não ter mesmo nem que seja uma laranja Nem uma laranja, umas pedrinhas no sapatinho Bom, não vai ser uma pedra no sapato se lhe pedir para cantar uma canção aqui no nosso programa Está perfeito e está ligada a isso Está ligada a isso? O que é que vai ser? É Petit Papa Noel e uma canção de Tino Rossi, que eu acho as letras super lindas, então eu queria permitir ao povo português de perceber as letras Então eu fiz uma traduçãozinha e depois eu vou cantar uma parte em francês Que maravilha! E vai ser acompanhada aqui pelas duas amigas, não é? Vlad Jimmy Ah, Vlad Jimmy, exatamente. Então vamos a isso É a noite de Natal É a noite de Natal A neve pintada toda em branco Os olhos viram do pelo ar De joelho às crianças Antes de fechar as pistas Antes de fechar as pistas Acabam de rezar Querido Pai Natal Querido Pai Natal Quando voar as nuas O sangue é cheio de presente Entre nós não esquece Os meus sapatinhos Mas antes de sair Terás que bem te vestir Vás ter Muito fio fora Eu vou A minha curva Fico à espera que amanhã chegue Pra ver o que encontrarei Todos os jogos dos meus sonhos que eu te encomendei Minha Que lindíssima canção e, já agora, como é que se diz Feliz Natal? É joelho Noel. Joelho Noel. É assim que se cumprimentam as pessoas nesta altura do ano, não é? Essa canção é tão bonita, levou-nos assim numa viagem fantástica e obrigado pela tradução, que assim conseguimos perceber também esse espírito. Pergunto também aqui, já agora, neste caso, como é que se deseja Feliz Natal em mexicano? Feliz Navidad. Feliz Navidad, coisa mais simples e mais bonita não há, não é? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muito obrigado. E agora vamos até aos Estados Unidos da América, não, aliás, os Estados Unidos da América é que vieram até cá, até à Ilha das Flores. E connosco está aqui a nossa Jamie Patton, não é, Jamie? Olá, bem-vinda ao nosso programa. E tem aí um instrumento muito simpático que é muito inspirado no nosso cavaquinho. É, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Há aí umas relações muito interessantes entre o cavaquinho e o calelé, não é? Sim, o cavaquinho e o antigo. E depois, quando os portugueses foram para o Hawaii, os Hawaiians, elas mudaram com cordas diferentes e mais pequeninas. E tem uma sonoridade tão bonita. E como é que a minha querida veio parar aqui à Ilha das Flores? Conte-me lá. Eu estava a viajar, como todos nós achamos, e encontrei um amigo de um amigo que vivia cá e disse, ah, se nunca tu queres visitar a Ilha, ver, eu vou dar um bocado de trabalho e um sítio para dormir. E eu cheguei cá, nunca mais queria sair. E fiquei há oito anos. Há oito anos. E nos Estados Unidos é originária de onde? Do Idaho, que é uma coisa completamente diferente aqui das flores, não é? Mas quais são as suas memórias do Natal lá no Idaho? Bah, neve. Neve. Muito neve. E como eu venho de uma família grande, havia cinco crianças, nós estávamos sempre à espera que eu tinha um bocado de neve para Natal, de acordar de manhã, é tudo branco. E depois de brincar na neve, estávamos a fazer cabanas de neve, montanhas de neve e esculturas de neve. Aqui não há neve. O que é que a atrai na Ilha das Flores? O que é que... Falta de neve. Falta de neve. Falta de neve. E a natureza, não é? Você também é uma apaixonada pela natureza desta ilha, não é? É. Eu gosto. Eu a adoro. E gosta de fazer música e de tocar e de cantar só porque sim, não é? Sim. E o que é que vamos ouvir? Vai ser uma canção... Ai, Gabriela queria ouvir. Ah, Gabriela queria... Uma canção que eu escrevi. Que escreveu e como é que se chama essa canção? The Journey Song. E para ouvir essa canção sei que precisamos trocar aqui de instrumentos, não é? Sim. Então você vai entregar o seu instrumento à Azel e a Azel troca consigo. Vamos a isso? Então vamos lá para podermos então escutar. Vamos tocar então os vossos instrumentos para podermos ouvir esta viagem escrita pela nossa Jamie Patton, Journey Song, a canção que vamos ouvir agora a seguir e depois ainda vamos fazer uma viagem até ao Brasil, não pensei que vamos ficar aqui pelos Estados Unidos. Então vamos lá, agora com uma canção escrita pela Jamie, esta viagem muito, muito bonitora. Escutem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I couldn't find my feet, I couldn't feel my face I fell down to an unknown place I couldn't find my feet, I couldn't feel my face I am my body and my being I fell down to an unknown place I couldn't find my feet, I couldn't feel my face Further down my blind eyes I found the worst in me and the worst in my face I don't know what I'm seeing I went down to the unknown place As I watched the transformation break Further still, newfound and familiar race I remembered I was filled with grace Here, here we are Here we've always been But you haven't seen All your fears Have always disappeared Here we are Here we are I went down to the unknown place As I saw the transformation break Further still, newfound and familiar race I remembered I was filled with grace But you haven't seen Here we are Here, here we are Here we're always been Here we are Here we are Here we are Journey Song, que ouvimos aqui, escrito pela nossa Jamie, que foi ela que escreveu e cantou, parabéns, que lindíssima canção. O que é que a inspirou a escrever esta viagem? As suas próprias viagens? Sim, é uma canção das viagens físicas e também... além. As viagens que só nós sabemos como fazemos no nosso imaginário, não é? Muito obrigado também por ter vindo e agora vamos até ao Brasil conhecer a Daniela, que é professora de violino e acho que é a única professora de violino aqui na Ilha das Flores. Olá Daniela, como está? Passou bem? Bem, obrigada. Bom, dizer Feliz Natal em português do Brasil é muito mais fácil, não é? Pois. É só substituir pelo U no final. É Feliz Natal. Sim. Você diz Feliz Natal e está o problema de ouvir. Exatamente. Daniela, obrigada pela sua presença também aqui. Também sei que você apaixonou aqui pela Ilha de uma forma assim incondicional, não é? Exatamente. Já estou cá há quase 10 anos e estou a fazer música, que é aquilo que eu mais gosto de fazer. Portanto, são duas paixões, duas paixões. Uma pela Ilha e outra pela música. E tem muitos alunos e são assim talentosos ou como é que é? Sim, eu tenho já por volta de 14 alunos. Para a Ilha já é bastante. Já quase pode fazer uma orquestra, não é? Já, já, já. Já tenho bastante, sim. Bom, e as memórias, você tem um Natal quentíssimo, não é? Quentíssimo. Ao contrário da GMI, era sempre muito calor. É de São Paulo? De São Paulo. Portanto, uma cidade quentíssima também, não é? Exatamente. É mesmo da cidade de São Paulo? Um pouco mais afastado. Mais afastado. 20 minutos, mais ou menos, do centro. E então, o seu Natal é sempre cheio de calor. Não é assim um bocadinho estranho? O Natal está um bocadinho associado ao frio, não é? Sim, é assim, ao contrário. Quando eu cheguei cá, eu achei muito estranho o Natal no frio. Porque a minha vida inteira, o Natal foi com muito calor. Então, o primeiro Natal foi assim, muito estranho, muito frio. Pronto, um misto, digamos que um misto muito esquisito. Imagino que sim, deve ser um contraste interessante. Bom, e sei que nos trouxe exatamente uma música. A música é universal, então essa não tem país, não tem nacionalidade, não tem língua. E por isso trouxe-nos aqui dois temas de Natal, com que vamos fechar também esta vossa magnífica participação aqui no programa. Eu agradeço às quatro a vossa simpatia, a vossa atenção de terem vindo passar um bocadinho da noite de Natal connosco. E o que é que nos vai cantar? Ou tocar neste caso? Tocar. É o primeiro Natal e o segundo tema é o Noite Feliz. Então, vamos a isso, Natal e Noite Feliz, aqui com uma maravilhosa presença, onde viajámos entre França, o México, os Estados Unidos e o Brasil, para mostrar efetivamente a multiculturalidade desta ilha tão bonita que é a Ilha das Flores. Vamos então terminar com os sons de Natal. Muito obrigado, meninas. Ah, vão tocar de instrumento. Claro, nem seria Feliz Natal se vocês continuassem a tocar com o mesmo instrumento, pois já se está a mesma vez. Tchau. 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 vamos falar também de coisas bonitas que às vezes podemos fazer para decorar as nossas casas ou não só, com materiais muito simples que muitas vezes estão ali à mão de semear e não lhes ligamos nenhuma. Bom, mas é preciso ter alguma arte, muito jeito, muita dedicação, muito engenho e é exatamente disso que nos vai falar a nossa próxima convidada aqui na nossa noite de Natal. Chama-se Helena Pinela e, obrigado Helena, boa noite e um feliz Natal. Obrigado por ter tirado aqui um bocadinho da noite de Natal para vir falar connosco. A Helena vive aqui nas Flores já há uns aninhos, mas é natural do Alentejo, da Costa Alentejana. É, exatamente, de Sines. De Sines, e já está aqui há muitos anos e a história que a trouxe cada das suas primeiras viagens pela Ilha das Flores é muito bonita porque pareceu-lhe que estava num sonho, num conto de fadas, não é? Esta se apaixonou-se logo pela ilha, não é? É verdade, foi uma sensação única e que se tem perpetuado nos oito anos que estou na ilha porque sempre que dou algum passeio pela ilha tenho a mesma sensação e isso é muito reconfortante, calmante, inspirador. Inspirador, essencialmente, porque também para o que faz precisa sempre de alguma inspiração, não é? É, é verdade. Já fazia este tipo de coisas anteriormente ou foi uma necessidade de exteriorizar exatamente essa inspiração aqui na ilha? Já, já fazia alguns trabalhos artesanais, mas aqui na ilha intensifiquei essa vontade porque resta tempo livre do meu emprego e tem muitos materiais diversificados que se podem usar e criar. Então, quando chove, normalmente durante o inverno tem-se mais tempo para estar em casa e ocupe o meu tempo a fazer algumas habilidades. As flores e as plantas são uma das suas grandes paixões, têm um jardim lindíssimo na sua casa e todas as flores tomam formas absolutamente incríveis que lhe vêm da imaginação, não é? Sim, formas ou às vezes a composição de umas com outras pelas cores, então conjuga-se. E mesmo essa arte está a transportá-la também para artesanato com as flores, não é? Sim, exatamente. Utilizo muitos materiais naturais da ilha para fazer as minhas criações. Vamos falar então um bocadinho disso. Trouxe-nos aqui alguns exemplos e eu agradeço-lhe ter trazido estas peças tão bonitas, tão mimosas. Fale-me lá de algumas destas peças, alguns destes materiais. O que é que nos trouxe aqui esta noite para exemplificar? Quase todas com materiais muito simples, não é? Com coisas que estão à mão. São restinhos de tecidos que não se aproveitam para outras coisas, então eu faço alguns bonequinhos em feltro, tenho os meninos Jesus, que fiz agora pela ocasião do Natal, aproveitando as cascas das nozes, que se joga fora normalmente. Tem as meninas feitas com pedaços de arame, restinhos de fitas, de tecidos. Os pezinhos são feitos com sementes de camélias daqui e aproveita-se assim. Utilizam-se algumas técnicas, como o presépio que está à frente, que é feito com fuchicos. Fuchicos, fuchicos são tecidos, não é? Sim, sim, sim. São tecidos. São rodelasinhas de tecido que se cose, que se dá aquela formazinha que parece uma flor. E depois utilizo outros materiais daqui da ilha, coisas do mar, conchas, principalmente as lapas, que se apanham aqui na ilha e que eu faço rosas com as lapas. Lindíssimas rosas de lapas, aí está. Tornas mais ricas e coloco algumas pérolas de colares que normalmente já não se usam, estão partidos ou não se aproveitam, então eu reutilizo para dar algum brilho. E até de uma simples cabaça pode nascer aqui uma... Sim, são cabaças da fajãozinha, porque não tenho conhecimento aqui na ilha de muitos produtores que consigam ter cabaças. Eu própria já tentei vários anos e elas não chegam a secar. O clima aqui é tão úmido que não é fácil secar as abóboras a pontos delas darem para trabalhar e então... Mas aquele clima tão especial que tem na fajãozinha, ainda se consegue arranjar? É, consegue-se arranjar as cabaças e o senhor ia jogar as cabaças fora e eu disse, não, eu vou aproveitar as suas cabaças, vou fazer uns trabalhos e depois conversamos. E pronto, já fiz também para lhe oferecer e tenho criado alguns... Aqui estão as galinhas, mas tem outros exemplos de coisas que faço. Os pais natais, por exemplo, para decorar os lápis das crianças, que devem ser... Das crianças e dos adultos, devem ser um sucesso, não é, imagino eu? É, as pessoas gostam, sim. Bom, eu sei que utiliza bastante as redes sociais, por exemplo, para promover o seu trabalho, o que é muito interessante, não só no Facebook, mas tem um blog também, não é? Como é que se chama o seu blog? Cores com Arte. Cores com Arte, basta procurar Cores com Arte e no Facebook também? Também, também é, é uma página Cores com Arte. Cores com Arte, é muito simples, é só chegarem lá no Facebook ou procurarem o blog Cores com Arte e depois as pessoas podem fazer encomendas por aí, porque não têm assim propriamente nenhum espaço para vender, não é? Não, não tem nenhum espaço, não, não. Normalmente eu fui dando conhecimento assim, às pessoas, e é por aí que as pessoas me contactam. Normalmente eu faço trabalhos por encomenda. E nesta altura do Natal há algumas encomendas assim especiais que já lhe fizeram? Alguns centros de mês, alguns arranjos com a criptoméria e vou fazendo assim. Lá está também nos arranjos utilizando as endémicas sempre que possível, não é? Sim, utilizo muito. As que são permitidas, não é? Algumas não se falam. Sim, as criptomérias eu utilizo as ramagens e também utilizo araçás, eras, quase sempre eu apanho, deixo secar de um ano para o outro para depois, na altura do Natal, poder pintar, dar um outro brilho, mas ao longo do ano faço várias decorações com plantas, daqui da ilha só. Bom, as pessoas que conhecem o seu trabalho e que falaram comigo acerca dele, dizem-me que acima de tudo entrega muita dedicação, muita paixão a estas coisas que faz e essa inspiração vem-lhe só da ilha? Não, não pode ser, tem que haver aí alguma coisa já desde há alguns anos, não é? Eu sou educadora de infância e no meu curso aprendi diversas técnicas para trabalhar com as crianças. E aos poucos vou aperfeiçoando, vou conjugando umas com outras e depois também tenho curiosidade de experimentar, embora na internet nós possamos ver muitas ideias, muitas técnicas agora, porque antigamente não era assim. Então há que experimentar e ver o que é que resulta e aproveitar o que temos e criar alguma coisa nova e bonita. Tirou um bocadinho da sua noite de Natal para estar connosco, mas eu não resisto a perguntar-lhe, como é que esta alentejana da Costa Vicentina celebra o Natal? O que é que compõe, por exemplo, a sua ceia de Natal? Olhe, todos os anos eu costumo fazer o bolo-rei tradicional da minha terra, que é muito diferente daqui, tem as frutas por dentro e por cima, a ornamentada é diferente. Eu costumo fazer isso e de comidas, pois aqui em Perus não é propriamente fácil um Peru, mas procura-se fazer alguma coisa semelhante ao que se come lá, bacalhau não pode faltar. Bacalhau não pode faltar, não é, nesta noite é importantíssimo. E o que não pode faltar também é agradecer-lhe muito de ter vindo até aqui e mostrar estas lindíssimas peças que fez. São todas, todas muito bonitas. Aqueles meninos Jesus nas nozes são efetivamente amorosos e vale a pena ver. Muito obrigado por ter vindo. Um feliz Natal também para si e para a sua família. E sempre que voltarmos fica prometido uma visita ao tal jardim que vale a pena ver. Com certeza. Muito obrigado, Helena. Obrigada, até sempre. Bom, e nós agora vamos à música. Há um grupo com quem vamos falar daqui a pouco que tem um CD, o seu primeiro CD já foi lançado. E eles foram simpáticos em vir aqui na noite de Natal para cantar uma das canções desse CD. É um tema original, chama-se Ilha e não é preciso imaginar muito a que Ilha se refere a este original dos Full Chords. É com eles que ficamos agora, os Full Chords. Quando a chuva cai e vejo o teu olhar, quero ficar e te acordar. O verão a passar ou o inverno a chegar. O arco no íris brilha dá voltas à ilha. O arco no mar assina para mim. A brisa do mar diz que não é o fim. O fita do mar diz que não é o fim. O arco no íris brilha dá voltas à ilha, e não é o fim. Como o sol brilha do meu cor Yeah, 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 yeah Como o sol brilha do meu cor Yeah, 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 yeah Como o sol brilha do meu cor Quando a chuva cai e vejo o teu olhar Quero ficar e te acordar O verão a passar ou o inverno a chegar O arco-íris brilha, dá voltas à ilha O arco no mar Acena pra mim Aviso-te o mar, diz que não é o fim Ilha, ilha maravilha O teu encanto é como uma filha Ilha, ilha dos amores Como o sol brilha do meu cor Yeah, 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 yeah Como o sol brilha do meu cor Yeah, 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 yeah Como o sol brilha do meu cor Yeah, 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 yeah Como o sol brilha do meu cor Os full chords no nosso programa especial de Natal Olá José Francisco, boa noite Obrigado pela vossa presença também aqui Está, não sei se já tinha percebido Na grande produção que preparámos para si Qual é a primeira frase da sua canção? É, fantástica Quando a chuva cai Sim E a chuva a cair, viu? E a chuva a cair Foi de propósito Foi uma coisa que encomendámos mesmo para isso Está Fala-me um bocadinho dos full chords Que projeto é este? Bom, os full chords é um projeto que tem nove anos Acabamos de completar os nove anos Lançámos um CD recentemente, em agosto Tudo temas originais, em português Está aqui, é outra face É o nome deste CD Que para chegar aqui foi uma caminhada interessante? Foi uma caminhada interessante e complicada Porque aqui na ilha é muito complicado de gravar E, portanto, ter alguma qualidade E então tivemos a ajuda do Pedro Silva Um amigo nosso de São Miguel Que nos ajuda e que participa connosco às vezes E que então nos deu esta oportunidade de gravar E o tema que ouvimos aqui este A ilha é um original vosso E que está aqui neste disco? Sim Então apresenta-me o resto da banda Aqui ao meu lado tem aqui na guitarra o Abel Olá Abel, boa noite, obrigado por ter vindo Tem algumas dos temas são dele E ali na percussão Que no original é bateria é o Vítor Pereira Pois o Vítor, só que nós não pudemos trazer a bateria toda Então o nosso amigo Vítor fez o favor de nos trazer só Só ali umas tumbadorazinhas só para dar aqui um toque E vocês tocam, por falar em toques, tocam pela ilha toda e não só? Sim, sim Nós fazemos muito mais é bailaricos E então, como diz o CD, é outra fase Passamos por uma parte diferente E esta parte diferente está a correr bem? Quais têm sido as críticas? Acho que tem sido bom até agora Pelo menos o que nos dizem é que é bom E o disco está à venda? Sim Onde é que se pode comprar este disco? Conosco, qualquer um de nós tem o CD E pouco mais Há o Anóia Tours Que tem uma loja no aeroporto que também vende Se alguém tem um presente de Natal atrasado Aqui está uma boa sugestão É uma oferta muito simpática Este Full Chords, o disco A Outra Face Aqueles lançaram, já estão a trabalhar no próximo? Sim, sim Já estamos a trabalhar Já tem nome? É a face mesmo É a face Era a outra face, agora é a face Muito obrigado por terem vindo Um Feliz Natal para todos E obrigadíssimo pela vossa presença Feliz Natal, obrigado a nós Muito obrigado Bom, e nós vamos terminar agora esta parte do programa Porque está na altura de irmos visitar a Missa do Galo Por outro lado, saber como é que era a Missa do Galo noutros tempos E conversar com alguns convidados também muito interessantes Venha daí connosco porque aqui, na Aldeia da Quada Vamos ter uma Missa do Galo especial para o nosso programa O que é isso? É uma Missa do Galo de Verdade, não é verdade? Ainda bem que me falam nisso Então Temos aqui a nossa presença Um notável cultur das coisas, da religião e das flores Vou lhe apresentar o Padre Eurico O Padre Eurico Siga-se, senhora Então esperem só um bocadinho aqui Que eu vou falar com vocês Ah, com certeza Está bem Padre Eurico, boa noite Quase-me Então obrigado por nos receber aqui Boas festas Bem-vindos Muito obrigado, igualmente E a minha dúvida era esta história da Missa do Galo Porquê que isto se chama Missa do Galo e porquê que é à meia-noite? Fale-me um bocadinho desta tradição tão especial da Igreja Católica Esta tradição vem de há muitos anos E é à meia-noite porque Jesus como marcou o tempo À meia-noite também marca o dia E portanto as zero horas acaba por ser uma marcação de tempo E porque Jesus foi um marco na história Acaba por ser este o significado Do Galo existem várias histórias que podemos ir buscar Há quem pense que àquela hora que Jesus nasceu Terá cantado um galo fortemente Há quem pense que será a ligação com a negação depois de Pedro E que, por exemplo, a tradição espanhola mate galos a essa hora Portanto há várias ideias que podem estar por trás desta história O que vale e o que interessa na nossa conversa é exatamente isto É que as pessoas começaram a chamar esta Eucaristia a Missa do Galo Por ser um símbolo do testemunho cristão E porque é aquele que anuncia a aurora E Jesus é o sol da vida dos cristãos E o Galo como canta de manhã quando nasce o sol Como nasceu o sol da vida dos cristãos que é Jesus Então Missa do Galo Tal como o Natal e esta noite que vivemos Que é um sinal também de nascimento ou de renascimento E essa é uma das mensagens que a Igreja passa também nesta noite Exatamente Aliás, nas nossas vidas há muitos momentos de trevas De escuridão E os nossos sofrimentos As nossas cristiúnculas uns com os outros Os nossos desentendimentos E Jesus acaba por ser esta luz que vem iluminar a nossa vida E por isso faz todo o sentido do meio da noite Celebrarmos aquela luz que verdadeiramente tem de dar sentido à nossa vida E Jesus usa essa luz para nós Estamos na Ilha das Flores Na lindíssima Ilha das Flores Onde não há muitos padres Há muitas paróquias, muitas igrejas Mas poucos padres Exatamente Como é que o meu amigo resolve este problema? Por exemplo, não só na Missa do Galo Isto é todos os domingos tem este périplo para fazer, não é? Exatamente O que acontece na Ilha das Flores é que cada paróquia acaba por ter só uma Eucaristia Dominical As mais pequenas, que têm menos população, menos participação Só têm a Missa Vespertina E as maiores têm a Missa Dominical Somos três numa equipa em Sólio Temos mais o Padre Trigueiro que tem a Fazenda das Lás Porque é natural de lá e está como parco nessa mesma paróquia Todas as outras estão a nosso cargo, de nós os três E nós procuramos, porque não conseguimos estar à meia-noite Tem todas as outras Eucaristias Procuramos dividir, principalmente naquelas em que poderá haver mais pessoas Ou que têm maior população e aí sim têm Eucaristia De resto a gente vai distribuindo conforme o horário E vamos fazendo as nossas possibilidades Histórias, há muitas e é uma tradição, como em qualquer outra ilha Ir à Missa do Galo E sei que tenho conhecimento de, mais no passado, há alguns anos De haver algumas características muito especiais Em algumas freguesias também muito especiais, não é? Exatamente A Missa do Galo sempre foi marcada, não há tradições como no norte do país Em que depois no fim se juntam e estão ali em conjunto à volta da fogueira Por causa do frio e para o convívio das famílias Aqui na Ilha das Flores as famílias juntavam-se Independentemente da geografia, se estavam num sítio ou noutro Acabavam por se juntar E como não havia muitos transportes nessa altura Iam a pé até a Eucaristia E participavam juntos nessa mesma Eucaristia em família Portanto, aquilo que caracteriza-no antigamente E se calhar podemos dizer ainda hoje, não é? São algumas famílias que ainda se juntam E que vêm à Eucaristia celebrar o Dia da Família Porque Jesus também é este elemento que une, não é? A unidade Mas o engraçado no meio disto tudo, nestas histórias que estava a referir É que a noite de Natal também marca um pouco a vida social E a vida laboral desta ilha Porque os homens saíam à meia-noite Para verem que quadrante estava o vento Porque seria esse quadrante dominante o resto do ano E aí se abririam se teria muita pesca Seriam boas condições climatéricas para a agricultura E, portanto, é engraçado ver também esta Que ainda se mantém Há muitos homens que ainda, mesmo que não haja Eucaristia Que àquela hora vão fora da sua porta ver em que quadrante está o vento Para saberem as condições Homens que em algumas freguesias tinham, inclusive, lugares próprios para assistir à missa Não, havia cá misturas Exatamente Por exemplo, no Lagedo, os homens normalmente estariam no coro alto Que é que têm acesso exterior E nas Eucaristias, as coisas que nós não sabíamos antigamente Não havia uma grande mistura Os homens ficavam numa parte da igreja e as mulheres na outra Independentemente das paróquias Há umas que os homens ficavam atrás, as mulheres à frente Há outras que os homens ficavam à frente e todas as atrás Portanto, isto depois dependia também da característica de que é uma das paróquias Bom, e este Natal, qual é a mensagem que não só a igreja Mas o meu amigo Padre Erick quer deixar também A quem nos escuta Que mensagem é importante passar nesta altura do ano? Nesta altura do ano, acho que é importante Deixar Jesus nascer nas nossas famílias Principalmente isto Porque as nossas famílias, cada vez mais, não há diálogo Com as novas tecnologias E desculpem-me que estamos a falar na televisão Já é uma velha tecnologia na televisão É verdade Mas as novas tecnologias, os mais novos, estão mais nos computadores Nos telemóveis e não há diálogo E acho que no Natal é importante isto Redescobrir a importância da família, da partilha, de experiências de vida De aprender, de conhecer aquilo que é a história e o passado Mas também criar caminhos para o futuro Para que haja uma sociedade cada vez mais justa Estou a ver ali um bocadinho incomodado o meu amigo Fagundes Diga, Sr. Fagundes Nós tínhamos mais uma pequena surpresa em minha casa Quando poder, íamos lá, está bem? Ó Sr. Padre, então se não se importa Tenho aqui mais uma surpresa Que têm sido só surpresas neste Natal Um feliz Natal e muito obrigado Muito obrigado igualmente E de se unar-se na sua vida Muito obrigado Igualmente Muito obrigado Obrigado Para que tenham coisas boas E em Deus irem pensando Dar as boas festas, boas festas Dar as boas festas com alegria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Com alegria Com alegria e vontade Nesta hora de mudança Vida de felicidade Seja em vós uma esperança Dar as boas festas, boas festas Dar as boas festas com alegria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria No passado geral Muita coisa vai ficar O Deus menino afinal Que a todos querem amar Dar as boas festas Dar as boas festas, boas festas Dar as boas festas com alegria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Em honra do Deus menino Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria É um feliz ano É um feliz ano novo Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Então esta é que era a surpresa Boa noite Veja, 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 bela surpresa Não é lindo Não estava nada à espera agora Não lhe tinha dito Não lhe tinha dito à saída da Misa Sabe o que é que foi? É só que o senhor vinha cá Claro, a emoção foi tão grande Que eu queria vê-lo tanto Já sabe que eu gosto tanto de si Eu disse às minhas vizinhas todas E sabe como é nas flores? Começa num lado e acaba na outra ponta Pronto Então temos aqui a ronda de ponta delgada Da casa ou de ponta Gente boa Eu bem lhes disse Foi, foi Vem aqui uma bela surpresa Com uma bela canção É verdade Ao bocado o senhor Vasco Falou com o senhor Hermínio É verdade Agora vou-lhe aqui apresentar O mestre aqui desta ronda O senhor Luiz Alves O mestre Luiz Alves Então vamos lá Fala-me lá um bocadinho disto Que tradição é esta afinal? Isto, portanto, eu nasci Em casa de tocadores Aprendemos as tradições E depois gostámos E não quisermos deixar de fazer Praticamente todos os anos Fazemos rondas Isto é muito interessante Até porque estas quadras Já vêm de muitas gerações Portanto, estas quadras Estas eu filas Ah, são recentes Não, já tem 30 anos Já tem 30 anos Então já se pode dizer Fomos buscar das mais antigas que tínhamos Muito bem Porque havia uma tradição muito específica E acabámos por Não digo bem aborrecermos-nos Mas tentar dar outra Dar uma certa diferença Porventura também agradável Porque ao chegarmos às casas Há pessoas, famílias Que gostam tanto Que até acordam os pequenos Mais miúdos da cama E vão connosco Ah, e continua E a ronda no fim E acaba com um ai ai Exato Mas primeiro é preciso sempre entrar E tomar uma aguardentezinha Um fio Pois a gente é Agora já não é bem aguardente e figos Já há outras coisas Já há muitas colhebolinhas E coisinhas doces Muito diferentes Antigamente era aguardente Até que era mais específica E neste caso concreto Vocês são aqui Uns ilustríssimos representantes Da Casa do Povo de Ponta Delgado Onde o folclore está também Também Em plena atividade Felizmente Felizmente Há algumas dificuldades em tocadores Como ainda hoje se notou Mas é uma freguesia Olha que eles são poucos Mas são muito bons Sim, acho que sim Muito bons É Portanto nós vamos-nos Olha, fazendo o que podemos Quais são Eu sei que é um especialista Nessa matéria As características do folclore Da Ilha das Flores Que o distingue Das restantes ilhas Do nosso arquipélago Bom, por exemplo Há um caso de Ponta Delgada Que nos distingue Da própria ilha Ah sim Porque nós vivemos isolados Até à Avenida dos Franceses Só na década de 60 É que nós começamos Até na futebol Raramente havia Doutra freguesia Jogadora Para jogar connosco E por isso As nossas rondas São específicas E são cópias fiéis De lá também Muito bem Porque Se reparar Nosso folclore É muito Não tem muitas Parecenças Com o das lajes Que é da ilha Temos um movimento diferente Até a própria música É totalmente diferente E não há praticamente Um número que seja igual Nem sequer a chamarrita E o pezinho Que maravilha Portanto Há uma certa diferença Ponta Delgada É bem isolada E para se manter Teve que reagir E dizer Nós vamos conseguir E conseguimos Queria pedir aos meus amigos Se não se importam Se nos podiam cantar agora As quadras de dentro As quadras de dentro de casa Muito obrigado E eu assim agradecia-vos também O facto de nos terem visitado esta noite Muito obrigado E desejo-vos um bom Natal E um bom ano também para todos Muito obrigado Obrigado Então vamos às quadras de dentro Vamos aí Vamos às quadras de dentro É verdade Vou ouvir Dar as boas festas As boas festas Dar as boas festas Com alegria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria A luz já quer acender Em casa de quem nos sente Para que possam ter Boas festas desta gente Dar as boas festas E boas festas Dar as boas festas Com alegria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria E como é tradicional Lembramos os seus ausentes Que tenham muita saúde E voltem a estar presentes Dar as boas festas Dar as boas festas Dar as boas festas Dar as boas festas Com alegria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Nós já somos muito feliz Nesta boas festas Nesta boas festas Nesta boas festas Recebam as boas noites Que vos queremos deixar Dar as boas festas Boas festas Dar as boas festas Com alegria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria O nosso muito obrigado Na hora da despedida Que Jesus menino Que Jesus menino Que Jesus menino Fique sempre em vossa vida Dar as boas festas Dar as boas festas Dar as boas festas Com alegria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Em honra do Deus menino Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Isto foi uma maravilhosa Noite de Natal, meus amigos Eu não tenho palavras Para vos agradecer Esta maravilhosa Noite de Natal Foi qualquer coisa assim De sublime De sublime Muitos agradecemos A gente aqui nas Plus Não costuma fazer por menos, sabe? Já nos conhece, não é? Estava eu aqui a falar Com a minha esméria Sim E estava aqui uma dúvida É verdade Não é? Mas diga-me, seu Vasco Porquê com tanto sítio Para escolher Com tanto sítio Para gravar Porquê a Ilha das Flores? Porque é uma ilha Absolutamente maravilhosa E se vocês já sabem Ah, isso é verdade E depois porque tivemos também Uns apoios Umas ajudinhas maravilhosas Para fazer o programa Ah, não nos diga Olha, então por exemplo Aldeia da Quadra Ah, pois é Claro que sim A nossa Carlota O Silvio O Caro Silva A Teutónia Gente boa Gente muito boa Temos palavras para lhes agradecer Uma bela ajuda também da Sata Ai, a Sata A nossa companhia Ai, a gente tanto gosta dela Quando a gente precisa ir para o seu doutor E depois todas as participações Olha, a Gabriela Silva Por exemplo Ai, a nossa Gabriela Silva Uma escritora de mãos cheias É verdade É verdade Revelou-se esta noite uma cozinheirizinha É verdade Muito bonitava E conseguiu movimentar à sua volta Outras grandes cozinheiras da nossa ilha Os grupos musicais que foram assim estrondosos As rondas As nossas rondas Ah, são cultural agentes É verdade Olha, por exemplo E um e uns pequenos muito jeitosos Do grupo Teatro A Jangada Não sei se já ouviram falar Ah, vagamente Ah, vagamente A Jangada Muito bem, senhor Aquilo é que são os pequenos perfeitos É verdade É verdade É verdade Vou que há dez dias atrás Anteontem? Anteontem, minha Anteontem É idade É idade Eles apresentaram a peça Ah, que coisa linda Aquilo até tinha umas filmagens Parecia um filme Era uma mistura Ah, que coisa mais linda Aliás, aqueles moços Sabe o que é que fazem? Eles fazem teatro para crianças Daqui a uns dias Estão a fazer uma peça infantil Para as crianças das escolas É verdade Fazem também a revista à portuguesa Fazem uns dramazinhos Uma coisa assim engraçadinha Ah, mas o que é gosto São das comédias É verdade Tem aquele rapaz Que eles chamam o Tózé Que ele é muito grande O Tózé É verdade É verdade Ah, com isso é pequeno É muito pequeno Olha, portanto Tudo isto junto Fez com que nós não conseguíssemos Resistir à tentação De vir passar este Natal aqui Ah, ainda bem A gente também gostou muito Mas a principal razão Foi voltar a ver-vos Que eu já tinha saudade Ah, que saudade Que saudade Que saudade, senhor Vasco Gostei muito, muito, muito de os ver Muito obrigado Muito obrigado E volto sempre Ah, vou voltar E um Feliz Natal também Com nossas casas abertas Sempre abertas E com um belo traçadinho E uns belos friguinhos Estavam que era uma maravilha E muito obrigado por nos terem recebido Nesta noite de Natal tão bonita Exato E aos nossos espectadores Esperamos que tenham tido uma noite Tão, tão agradável Como nós tivemos Aqui na Aldeia da Coada Na Ilha das Flores E que tenham tido verdadeiramente Um Natal muito, muito feliz Desejamos-vos um grande ano novo Sempre na companhia da RTP Açores E a nome de toda a nossa equipa Um abraço do tamanho do mundo Com votos de um Feliz Natal A partir da Aldeia da Coada Na Ilha das Flores Até uma próxima oportunidade Boa noite Tchau 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 Tchau